Oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano Igor o nosso tema de hoje é o que ele ou ela gostaria de te dizer mas não diz não fala vamos descobrir que essa pessoa gostaria de falar mas não fala tá bom lembrando a vocês que é uma tiragem tá generalizada e compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho quero lembrar vocês também da nossa consulta aonde eu respondo cinco perguntas tá por um valor simbólico WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá em todos os decks são preparados antes da nossa tiragem aqui eu só estou fazendo isso aqui para vocês verem mais uma vez tá bom e vamos ver aqui o que que essa pessoa gostaria de te dizer mas não diz lembrando a vocês que a energia da mesa hoje tá é da santa sara então coloca o seu nome aí na corrente de oração do povo cigano peça santa saracalha a rainha do povo cigano tudo aquilo que você deseja eu tenho certeza que a santa saracalha vai te ouvir tá bom opção número um é o cristal azul opção número dois é o cristal verde para quem já teve relacionamento com essa pessoa já morou junto já foi casado casada tá ou está junto com essa pessoa opção um é o cristal azul para essas pessoas que eu acabei de falar a opção dois também é para quem já estava já está no relacionamento já esteve no relacionamento sério tá opção três o cristal rosa é para quem está conhecendo alguém ou até já conhece mas nunca teve relacionamento sério e opção quatro é o cristal dourado da mesma forma para quem nunca teve relacionamento sério está conhecendo alguém tá você pode ter ficado você não teve relacionamento muito sério tá bom vamos então ver o que essa pessoa gostaria de falar mas não fala para você que escolheu o cristal da cor azul e compartilha esse vídeo se inscreva deixa o seu like é muito importante para o crescimento do canal e vamos juntar as cartas bom e para você que escolheu aqui o cristal da cor azul o que essa pessoa gostaria de dizer mas não diz para você que já esteve no relacionamento eu vou falar primeiro para quem está separado afastado dessa pessoa essa pessoa gostaria de te dizer que longe de você está levando a vida de uma forma errada as coisas não estão boas essa pessoa se encontra hoje passando por certas dificuldades tá e esse ser humano pensa muito você tá pensa nos obstáculos que fizeram com que vocês se afastarem essa pessoa que hoje tem uma energia muito forte de arrependimento tá por estar longe de você e por isso esse ser humano tem muita vontade de ter uma conversa com você só que não te fala isso né se a pessoa guarda isso para ele ou para ela mas sabe sim que você estava certa ou certo quando falava para ele alguma coisa em relação a ele a pessoa dele se essa pessoa pudesse te falar que iria te falar que gostaria de renovar as coisas com você e gostaria de te dar razão né só que infelizmente essa pessoa uma pessoa imatura e não fala essa pessoa não vive uma boa fase tá é um problema atrás do outro que vem acontecendo essa pessoa está sofrendo algum tipo de desilusão essa pessoa se iludiu que sem você iria ficar melhor e hoje e realmente essa essa pessoa acordou e sente a sua falta essa pessoa sabe que longe de você as coisas realmente desandaram momentos difíceis está passando essa pessoa tá se envolvendo aí algum tipo de intriga não está bem e ela gostaria de dizer sim que você é a pessoa que tem um lugar no coração dele ou dela e que está arrependido por por ter se afastado né se afastado por ter te bloqueado ou ter feito algum outro tipo de situação mas aqui fala que essa pessoa uma pessoa um pouco imatura né se deixou levar por alguma situação aqui tem situações que terceiras pessoas inventaram fofoca de vocês ou até mesmo agiu sem pensar por por impulso né e por influência de terceiras pessoas e o que essa pessoa gostaria de dizer além disso que já foi relatado para você bom essa pessoa gostaria de dizer que gostaria de superar o que está acontecendo entre vocês e retomar a relação com você três de ouro para ter o que para ter alegria para ter felicidade ao seu lado a pessoa gostaria de dizer que alguém influenciou ele ou ela nessa situação e por isso vocês se afastaram esse ser humano tem a mão por você e sofre hoje por estar longe de você de uma certa forma e se essa pessoa pudesse te dizer que iria te falar isso que acabei de falar e sim essa pessoa gostaria de se comunicar conversar com você te mandando mensagem de novo sai falando que essa pessoa gostaria de renovar as coisas com você só que essa pessoa é uma pessoa imatura e não se declara e isso traz essa certa barreira e isso faz com que esse afastamento permaneça por mais um tempinho porque ser humano não cria possibilidade de vocês acertar sim essa pessoa gostaria de fazer as coisas diferente gostaria de ter uma segunda chance tá esse ser humano hoje entende que nem que seja uma amizade com você ele ou ela gostaria de ter de retomar porque essa pessoa acredita que pode sim te conquistar através da amizade novamente pode sim se chegar até você e daí das coisas fluírem de uma maneira aonde vocês possam se acertar e sinceramente esse ser humano gostaria de dizer que tá com saudade de você recorda as coisas que vocês viveram e acredita sim na reconciliação que vocês podem ter e gostaria de dizer que não está bem está triste e lamenta por vocês estarem longe um do outro essa pessoa aqui que você trouxe a mesa de jogo carrega é uma energia forte de arrependimento por não estar próximo a você tá bom isso é para você que está afastado para você que está junto junto com essa pessoa ainda tá você que ainda vive esse romance essa pessoa gostaria de dizer que as brigas que vocês têm de vez em quando não são legais muitas dessas brigas essa pessoa tem a consciência que a culpa dele ou culpa dela e gostaria sim de sentar e conversar com você de uma forma bem aberta bem clara para vocês se acertar e não não deixarem que esse momento de briga passem ser rotineiros com vocês entendeu essa pessoa gostaria que o respeito voltasse e que vocês pudessem se acertar de vez para acabar com certa imaturidade que acontece no relacionamento de vocês que estão juntos essa pessoa gostaria de dizer que você é a pessoa que ele ou ela escolheu para estar do lado e vai se dedicar mais essa relação para vocês se acertarem tá e voltarem até alegria essa pessoa te ama você é uma pessoa que vai receber uma declaração desse ser humano tá sabe eu só pensa em fazer isso não fez ainda mas vai fazer e aqui fala que esse relacionamento vai entrar de vez no equilíbrio vai entrar de vez tá numa numa flexibilidade aonde a amizade vai prevalecer é claro que é um relacionamento mas tudo relacionamento tem que ter uma amizade com isso o amor vai reinar de uma forma daquela forma lá do início que vocês viveram né aí sim as coisas vão voltar a ser como antes vão vai voltar a ter um equilíbrio maior tá porque vocês vão se respeitar mais e essa pessoa gostaria de dizer ainda que você é a pessoa que traz felicidade ao coração essa pessoa se a pessoa sente saudade dos momentos bons que vocês tiveram aqueles momentos que vocês não brigavam tanto e aqui fala que sim essa pessoa tem apego a você e a tendência que sim esse relacionamento fica melhor de vez porque essa pessoa tem a consciência que pode melhorar salve povo cigano sabe a santa sara que tiragem linda né isso é o que a pessoa que você trouxe para mesa de jogo gostaria de te dizer mas não diz mas vai demonstrar com atitudes aí tá para maioria das pessoas lembrando que é uma tiragem geralizada adapte a sua situação tá participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico pode usar que tá na tela do vídeo aí resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado pessoal compartilhe o vídeo se inscreva no canal que é muito importante bote vídeo lá no grupo do lado dos seus amigos mande para suas amigas seus amigos que você vai ajudar o crescimento do nosso canal tá bom e com isso todo mundo vem ok coloca o seu nome também na corrente de oração suas iniciais seus pedidos para que a santa sara te ajude o povo cigano esteja sempre trazendo para você essa energia maravilhosa de riqueza prosperidade de saúde tá bom eu acredito no povo cigano e você fala para mim o cristal da cor azul deixa eu beber meu cafézinho aqui e vamos agora para você que escolheu o cristal da cor verde o que ele ou ela gostaria de te dizer mas não diz e traz para cá sua energia a opção 2 do cristal verde é para quem está no relacionamento com essa pessoa ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa tá presta atenção no que eu estou falando e vamos dar continuidade a nossa tiragem maravilhosa do cristal verde você que escolheu o cristal verde aqui vou falar primeiro para quem está afastado essa pessoa gostaria de mudar essa situação simplesmente assim se esse ser humano pudesse falar alguma coisa ia pedir para mudar a situação de vocês para que vocês possam voltar a ter contato para que vocês possam voltar a ficar juntos para determinadas pessoas tá porque essa pessoa te ama e só você traz a felicidade no coração desse ser humano essa pessoa quer ter triunfo com você quer ter felicidade esse ser humano aqui quer te reencontrar não te diz isso porque não quer assumir só que essa pessoa não tira você do coração e essa pessoa tem muito mas muito amor por você de verdade gente ah Igor mas ele está com outra pessoa ela está com outra pessoa não importa mas o amor dessa pessoa é por você pode estar com mil pessoas mas o amor dessa pessoa é você essa pessoa tem essa consciência tá que você é uma pessoa importante para ele ou para ela e aqui fala que essa pessoa realmente está longe de você mas sim essa pessoa hoje ela gostaria de dizer que não vai desistir de você e que acredita que vocês ainda possam ficar juntos tá essa pessoa acredita muito que ainda vai ter essa realização que é ter você ao lado dele ao lado dela ainda para muitos de vocês esse ser humano acredita ainda na estabilidade acredita ainda que a espiritualidade vai trazer vocês vai fazer com que vocês fiquem de novo frente a frente porque essa pessoa quer te esclarecer alguma coisa tá essa pessoa que acredita que depois que falar com você alguma coisa vai alcançar um objetivo vai ter uma satisfação aí aonde você vai pensar duas vezes na situação de vocês essa pessoa não diz ainda que te ama não diz que você é a pessoa que traz felicidade para ele ou para ela e essa pessoa ela não se abre totalmente porque não entende como você vai agir essa pessoa não sabe como você vai agir tá e esse ser humano hoje gostaria de dizer para você que ainda tem amor por você e vai lutar por você tá ah Igor eu acho difícil e tal vai lutar por é uma consulta é uma tiragem generalizada mas para a maioria de vocês esse ser humano vai lutar por você ainda eu vejo estabilidade eu vejo aí uma reaproximação eu vejo essa pessoa e você tendo bons momentos tá essa pessoa tem muitos sentimentos mas não revela essa pessoa não fala dele eu não falo dela para você para não te dar moral é um erro dessa pessoa porém essa pessoa tem medo de ficar na sua mão e aqui essa pessoa entende que ainda ainda não encontrou ninguém que tivesse tanta atração como tem por você então a química de você e sexual é muito forte essa pessoa gosta de você lembra de você só que não demonstra sentimentos parece ser uma pessoa fria mas pelo contrário essa pessoa para muitos de vocês gosta mais do que mais de você do que você mesmo gosta dela entendeu essa pessoa aqui é encantada com você ainda é encantado com você ainda só não assume tá só que pode acreditar no que eu vou te falar essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade de vocês se encontrarem de vocês se reaproximarem essa pessoa aí vira e mexe pensa em você lembra de você só não tem coragem de fazer nada ainda porque não sabe como agir em relação a você tá pra quem está junto desse ser humano essa pessoa hoje hoje ela não te fala que você está certa em determinadas situações certa ou não certa mas ela vai mudar uma coisa que você pediu ela não vai assumir ela ou ele não vai assumir que vai mudar mas vai mudar sim pra te agradar vai deixar de fazer alguma coisa que você pediu pra te agradar pra provar pra você que te ama pra provar alguma coisa que você pediu pra essa pessoa fazer esse ser humano vai fazer pra poder agradar você de novo essa pessoa gosta de você e vai te provar que pode mudar de alguma forma só não vai te falar nada apenas vai fazer pra poder demonstrar pra você que você estava certa ou certa numa situação tá essa pessoa vai te surpreender positivamente aí essa foi a tiragem da Santa Saracá se você gostou deixe o seu like ative o sininho se inscreva compartilhe esse vídeo pro crescimento do canal que é muito importante você vai estar ajudando o canal e com isso você vai ser ajudado também deixe o seu nome e suas iniciais pra corrente de oração deixe o nome da pessoa que você gosta participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp tá na tela resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado resposta é via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo consultas completas em promoção esse mês tá bom pessoal e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa deixa eu beber meu cafezinho o que ele ou ela gostaria de te dizer mas não diz pra você do cristal rosa que nunca teve nada com essa pessoa alguém que você está conhecendo tá ou alguém que até mesmo você já ficou mas nunca teve nada sério tá bom alguém que você conhece o que essa pessoa gostaria de te dizer mas não diz vamos ver aqui agora vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor rosa o que essa pessoa gostaria de te dizer aqui olha é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento é uma pessoa um pouco imatura de certa forma só que essa pessoa é uma pessoa que pensa em se declarar pra você pensa em te falar o que sente o que gosta ou que está gostando de você só que essa pessoa trava essa pessoa não faz isso com medo que você se afaste tá ou com medo de estragar alguma coisa amizade de você se a pessoa tem esse medo por isso que não fala se a pessoa já tem um apego a você se a pessoa não tira você da cabeça não te esquece de jeito nenhum e é um ser humano que te vê de várias formas se a pessoa procura ver você de vários pontos de vista é diferente essa pessoa hoje já tem um apego a você gosta de estar próxima gosta de ter você por perto esse ser humano aqui vem fugindo de movimento ao tempo porque sofreu muito com relacionamentos ainda mais no relacionamento anterior mas essa pessoa precisou ficar esse tempo sozinho ou sozinha pra poder ter sabedoria e não descontar tudo que já passou numa outra pessoa só que com você é diferente você mexe com essa pessoa por isso que muitos de vocês vão ter algum tipo de relacionamento com esse ser humano só que essa pessoa tem medo de perder você e não sabe como agir pra vocês poderem dar um passo maior algumas pessoas já estão ficando só que essa pessoa gostaria de algo mais sério mas tem medo de falar e estragar tudo essa pessoa aqui é uma pessoa que quando te vê fica assim como eu posso te dizer fica achando que você não quer um compromisso sério ou que você não vai aceitar ele ou ela da forma que é mas essa pessoa gosta de estar com você e gostaria de se declarar só que quando parte pra área da declaração esse ser humano trava porque não sabe como você vai agir quatro de copas fala que essa pessoa pretende mudar essa situação pretende dar uma oportunidade pra vocês mas hoje essa pessoa acredita que é melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente sem falar nada sem correr risco porque ele acredita que à medida que vocês forem se encontrando forem saindo forem se vendo isso vai fazer com que vocês tenham uma aproximação maior e quando vocês notarem vocês vão ficar no relacionamento essa pessoa aqui acredita muito que você também possa estar sentindo a mesma coisa que ele está sentindo vai vir pra você e essa pessoa em momentos de paixão de desejo essa pessoa acredita que encontrou o amor da vida dele e da vida dela que é você só que não espere ouvir isso dessa pessoa porque ele ou ela não vai te falar isso essa pessoa é uma pessoa travada pra poder se abrir não é boa com as palavras não é bom mas essa pessoa está com compreensão e automaticamente vocês vão ter um relacionamento quando você menos esperar vocês vão estar juntinhos já e aí ele vai deixar as coisas acontecerem ele ou ela aqui essa pessoa se arrepende de ter perdido algum tipo de oportunidade com você alguma situação que vocês tinham aí se a pessoa perdeu aquela oportunidade tem esse arrependimento porém acredita que agora não vai perder mais chance nenhuma não vai ter dúvidas e vai sim aproveitar a primeira oportunidade que tiver pra poder ter você novamente da forma que ele ou ela deseja é um ser humano um pouco inseguro é uma pessoa um pouco imatura não sabe como agir tem medo de te perder tem medo que você se afaste mas tem sim coração bom tem sentimentos por você e veja essa pessoa querendo ter algo sério com você só que não sabe como agir então essa pessoa que você trouxe pra mesa gostaria de se declarar pra você gostaria de se abrir pra você gostaria de te ver só que não sabe como agir então vai deixar as coisas acontecerem naturalmente é o que a Santa Sara Carly manda te dizer hoje aqui na nossa tiragem se não combinou com você você pode assistir o outro montinho também tá ou participar da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas o whatsapp está na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas de segunda a sábado tá pessoal deixa as suas iniciais dá o seu like faça o seu pedido a Santa Sara Carly que o povo cigano ajuda e ajuda mesmo tá cristal da cor dourada pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa é alguém que você está conhecendo alguém que você conhece e você quer saber o que essa pessoa gostaria de te dizer mas não diz deixa eu beber minha água beba água hein gente cristal dourado o que essa pessoa gostaria de te dizer mas não diz lembrando que é uma tiragem coletiva pra você que nunca teve nada com essa pessoa é pra você que está conhecendo alguém ou já conhece já ficou mas nunca teve nada sério tá bom o que essa pessoa aqui gostaria de te dizer bom muitos de vocês aqui se não fosse o caso desconsidera tá vou falar pros dois muitos de vocês estão no triângulo amoroso com a teto seja lá o que for aqui é um triângulo pra você que está no triângulo ou num com a teto ou algo mais essa pessoa gostaria de dizer que tem amor por você tem desejo tem atração por você tá só que essa pessoa não vai te dizer isso porque não tem coragem pra você que não é um triângulo desconsidera mas essa pessoa gostaria de te dizer que tem sentimento por você sim tá mesmo essa pessoa podendo ser casada ou casada não importa essa pessoa gostaria de te dizer que tem sentimentos por você se você está com uma pessoa que não é casada não é nada desconsidera que não é pra você eu falei pra algum tipo pra algum grupo tá e agora eu vou falar pra outro grupo essa pessoa tem sentimentos por você independente de ser casada de estar no triângulo ou não essa pessoa quando quando pensa em você essa pessoa entende que vocês podem ter uma estabilidade podem renovar as coisas vocês podem ter uma aproximação que vai sim virar bons momentos por quê? essa pessoa acredita que possa ter te deixado triste de alguma forma essa pessoa pode ter se afastado um pouco de você mas eu vejo esse ser humano querendo te explicar alguma coisa e querendo uma reaproximação essa pessoa hoje não te esquece tem sentimentos quer um encontro íntimo com você muitos de vocês já saíram com essa pessoa pra quem não saiu essa pessoa quer sair com você só que não fala isso mas vai sim te fazer algum tipo de convite porque essa pessoa quer ter satisfação sexual com você tem desejo aqui só que não é só sexo mas o lado sexual é um lado forte é um lado atrativo que chama muita atenção dessa pessoa em relação a você essa pessoa que acredita que vai conseguir o objetivo que é ter você essa pessoa acredita que vai colocar os planos que ele ou ela deseja em prática e que vocês vão ficar juntos aí aí você adapte a sua situação só que esse ser humano ele não vai se declarar pra você ele não vai falar não vai te contar nada vai deixar as coisas acontecerem também você vai saber de algum tipo de notícia que essa pessoa brigou com alguém que tá passando por algum tipo de problema só que você vai ficar feliz com essa notícia que é alguma coisa que você planeja por isso que eu falei algumas pessoas aqui sabem que essa pessoa tem alguém essa pessoa vai brigar tem separação pra essa pessoa aqui se não é seu caso desconsidera mas pra maioria de vocês essa pessoa vai ficar só e o que você planeja vai dar certo essa pessoa e vocês vão ter um relacionamento sério pra maioria das energias mas o que é falado aqui essa pessoa não vai te dizer não vai te assumir não vai chegar falando nada vai deixar as coisas acontecerem pra você que não está no triângulo essa pessoa não é casada não é casado esse ser humano acabou o relacionamento agora está um pouco triste com a situação porém você vai ocupar esse lugar que está vago agora na vida desse ser humano e essa pessoa gosta da ideia só que não vai te falar isso vai deixar se envolver com você e esse relacionamento aí vai mais além tá eu vejo vocês tendo uma relação além de amigos vira também um romance pra maioria de vocês mas como eu falo sempre é uma tiragem generalizada se não combinou com você faça uma consulta particular veja um dos nossos vídeos também no canal tem vários vídeos aí que uma dessas tiragens vai combinar com você coloque seu nome na corrente de oração pra Santa Saracali coloque os seus pedidos as suas afirmações com fé que eu garanto pra você que acontece você consegue o que você tanto deseja eu sou o Cigano Igor gratidão a todos